Fala aí galera, aqui quem fala é o Zé que eu estou trazendo mais vídeos aqui pro canal Hoje eu estou trazendo um vídeo um pouco especial aqui rapaziada Porque ontem vocês bateram a meta do vídeo lá da Zaki Mod Rapidamente mano, a gente bateu a meta Se eu não me engano foi em 3 horas e meia a gente bateu os 700 fucking likes naquele vídeo Então rapaziada vocês deixaram muito like E hoje eu estou trazendo aqui a Zaki Mod de teste pra vocês Essa Zaki Mod de teste vai estar melhorando o seu FPS, vai estar melhorando o seu ping E também vai estar melhorando o seu PVP e a sua jogabilidade no Minecraft Eu vou deixar os arquivos aí na descrição Eu vou deixar com propaganda os arquivos rapaziada Porque né, o Zakizinho também tem que ganhar dinheiro pra pagar thumbnail Esse vídeo aqui mesmo, a thumbnail foi feita por mim Então se não tiver com tanta qualidade É porque a thumbnail foi feita por mim Porque eu estou sem condições né rapaziada Mas fazer o que né rapaziada Se tiver algum thumbnail free me chama lá no Discord também Que eu estou precisando cara Estou precisando de alguns thumbnail make eu fazer thumbnail de graça aí Porque eu sou muito ruim em fazer thumbnail Eu estou tentando aprender Mas é isso rapaziada Chega de uma lação Eu vou deixar o link na descrição aí pra fazer o download Lembrando que eu vou deixar com propaganda É bem simples pular Eu vou ensinar vocês nesse vídeo ainda a pular as propagandas Então pode ficar bem tranquilo Mas é isso Bora bater a meta aqui de 500 likes em 24 horas Já que vocês bateram 700 likes no outro vídeo lá Em menos de 24 horas né Em 4 horas né Foi muito menos de 24 horas Nem sei o feedback que vai estar naquele vídeo Eu acho que vai dar um feedback insano Muito obrigado mesmo E é isso rapaziada Lembrando que se você quiser comprar a ZakiMod lá no site É a versão completa rapaziada Isso aqui é só É só algumas coisas da ZakiMod Beleza O que eu vou mostrar hoje É só alguns É só alguns arquivos que é utilizado na ZakiMod Que lá na ZakiMod tem muito mais coisas Beleza Eu peguei as coisas mais básicas que tem na ZakiMod E liberei de graça aqui pra vocês né Porque tem gente que não tem condições Então eu resolvi liberar de graça aqui Mas chega de oração Já enrolei muito vocês aqui Bora lá pra área de trabalho Eu vou ensinar vocês a pular propaganda Pra quem não souber E também vou estar ensinando vocês a estar fazendo a instalação Que é um pouco complicado Mas é bem simples também Então bora lá pra área de trabalho Lembrando galera que a PixelTrustor.net é o meu site de Minecraft original Quem quiser comprar Minecraft o melhor preço do Brasil No site confiável Tem mais de 2 mil vendas Beleza O Minecraft for acesso por R$69,90 Tem aqui a ZakiMod que eu apresento nesse vídeo A ZakiMod teste Tem aqui a ZakiMod que é mais completa ainda Por R$29,90 Então quem quiser comprar Passe aí no site PixelTrustor.net Bom galera já estou aqui na área de trabalho Agora eu vou ensinar vocês a instalar a ZakiMod teste Beleza? Então rapaziada eu vou deixar o link na descrição aí Com propaganda Mas no comentário fixado vai estar sem propaganda Eu resolvi deixar sem propaganda Mas cara se você conseguir pular Eu vou ensinar aqui passo a passo Se você conseguir pular Você não sabe o quanto você vai me ajudar Beleza? Então vamos aqui ó Ele vai abrir aqui essas propagandas Vai fechando rapidão rapaziada Abriu propaganda fecha Só continua aqui nesse site mesmo Continua nessa guia Beleza? Aqui ó vai aparecer mais propaganda Vou borrar aqui cara Que eu não vou ficar fazendo propaganda de graça também não Aí você clica aqui em continuar Ele vai abrir mais propaganda Você fecha Vai abrir mais propaganda Você fecha E vai clicando Até ele carregar Entendeu? Ele é cheio de propagandas assim galera Porque é assim que a galera ganha dinheiro Assim fazendo propaganda Entendeu? Então é assim que eu ganho dinheiro também ó E pronto ó Já chegou aqui na ZakiMod teste Ele é bem levinho Só você clica aqui em download Ele vai baixar rapidão ó Vou mostrar pra vocês Baixou já era Pega aqui Eu vou abrir até essa pasta aqui Eu já estou com a pasta na área de trabalho Vou extrair aqui Vou substituir os arquivos São os mesmos arquivos Mas só pra mostrar Realmente vai vir isso aí Demorou? Tá aqui Esse aqui A ZakiMod teste Beleza? Estou com vários arquivos aqui Todas feitas Por um programador gringo Beleza? Pedi pra ele fazer Ele me cobrou um preço Cara eu não sabia Que ia bater aquela meta Tão rápido Mano bateu num piscar de olhos Beleza? Tem aqui a regedit da Pixel Store Regedit teste da Pixel Store Regedit V1 Que eu já liberei aqui no canal Que eu deixei aqui também Mas Esses aqui são os arquivos Eu vou estar liberando aí pra vocês Totalmente de graça né galera Lembrando que isso aqui Era pra ser pago Eu paguei né Por isso aqui eu tô liberando de graça pra vocês Então bora lá rapaziada Primeira coisa É que se você for aqui ativar Qualquer regedit Tem aqui como você tá removendo Entendeu? Então não se preocupe Ah ativei Ah deu lag no meu Minecraft E outra coisa também ó Fecha seu Minecraft Não deixa o Minecraft aberto Porque pode dar problema Já fechei aqui o meu Beleza? Então bora lá galera Vamos aqui Primeira coisa que você vai fazer É inicializar aqui a regedit Clica com o botão direito Beleza? Clica aqui com o botão direito E vem Você clica aqui duas vezes em cima rapaziada Iniciar regedit Tem que ser a regedit por primeiro Beleza galera? Você clica em sim Provavelmente ficou preto pra vocês Mas você clica em sim Clica em sim novamente E clica em ok Pronto Foi feita a instalação da regedit Ah zack Não gostei Clica aqui em remover Ele vai remover aqui E já era né Lembrando que você tem que abrir isso aqui Como administrador Você executa como administrador E pronto ó Já apareceu aqui ó Operação foi concluída com Se você não executar como administrador Ele vai dar errado Beleza? Então bora aqui Executar a regedit novamente Beleza? Deixa eu aparecer a tela pra vocês Ó Apareceu Ok Deixa eu abrir aqui a pasta novamente OBS A próxima coisa agora É ativar aqui A conexão Beleza? Tem como você desativar também A mesma coisa Lembrando que você tem que clicar Com o botão direito Executar como administrador Sem administrador Não vai ir Beleza? Então tem que executar como administrador Aqui pressiona qualquer tecla Pressionou Só aguarde né Mano Ele já vai fechar Pronto Ele já fechou aqui E agora o próximo passo Último passo né É a regedit da pixel store Você vem aqui Abre aqui Tem a mesma coisa aqui Se você quiser remover Você abre aqui a regedit Clica em sim Ele vai aparecer aqui A mesma coisa ó Beleza? Pronto sim Ok Pronto rapaziada Tá feito Não tem mais o que você fazer aqui Próximo passo agora É você reiniciar o pc Eu vou reiniciar meu pc aqui E vou voltar com vocês Lá dentro do mine Pra mostrar A diferença que já deu Mano Ele já dá uma diferença Absurda Eu já fiz o teste ontem né Lembrando que eu tô usando Só os arquivos aqui Da zack mod teste Eu não tô usando a zack mod completa Que tem lá na pixel store Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora ó Então galera Tem aqui no site da pixel store Tem essa zack mod aqui Que é a zack mod completa né velho Isso aqui realmente ajuda E eu até falei no vídeo anterior Se não funcionar pra você Beleza? Se você achar que não funcionou A gente te reembolsa É claro que a gente vai tirar os arquivos do seu pc Não vamos deixar você com a zack mod Que senão seria um vacilo Mas a gente Mas a gente reembolsa você Se não funcionar Se não te ajudar no pvp Se você não perceber a diferença A gente te reembolsa Beleza? Então isso é certo Vai te ajudar Demorou? Então tá aí rapaziada Quem quiser comprar Pixeltrastore.net O site tá na descrição 29,90 E como eu acabei de falar Eu removi essa zack mod Deixei só a zack mod de teste Beleza? É isso Eu vou reiniciar o pc aqui Quando eu tiver dentro do mine Eu volto com você Bom galera Entrei aqui no v1 Aqui no v1 dá pra você ver O ping ali no canto Como vocês podem ver Eu tô com 11ms E se eu dar barra ping aqui Você vai ver cara Que o meu ping é muito estável Aqui no mush Beleza? Meu ping é muito bom Como você pode comparar aqui do mano Tá 45 E o meu tá 11 velho Tem horas que pega até 9ms Aqui no mush Então realmente é muito bom E mano Vocês vão perceber cara Vocês instalando aí Vocês vão perceber a diferença E se você realmente gostar da diferença Você compra as zack mod lá no meu site Pra tá me ajudando né galera Porque mano Literalmente eu gasto dinheiro E libero totalmente de graça Pra vocês aqui rapaziada Então Deixa seu like aqui Primeiramente pra tá me apoiando Pula as propagandas se possível Se você não conseguir de boa né cara Mas pula as propagandas se possível Vai tá me ajudando muito E é isso rapaziada Como vocês podem ver É um negócio que realmente Ajuda bastante aí Principalmente no ping No ping velho No ping que você vê a diferença Então bora aqui Tá combate esse mano Ganhei dele aqui velho Vou jogar mais um aqui Pra vocês Tentarem ver se dá alguma diferença Eu acho que pelo vídeo Não dá pra perceber Só no pvp mesmo Eu sou muito ruim no pvp de sopa Mas tô aqui jogando Ó Beleza Meu hit sempre pega primeiro rapaziada Não sei se vocês estão percebendo isso Porque meu ping é melhor O do cara tá sem né de ping Ele tá muito lagado Tá muito lagado Eu acho que esse cara nem do Brasil é É porque ping br Tem que Pelo menos tá com os 40 ms aí velho Vai vamos jogar só mais uma aqui Pra finalizar O chave de ouro Vamos só aguardar Alguém chegar ali Chegou o player Que eu vou combar Então bora que bora Vai Lembrando que Ajuda no seu FPS também A gente tá Pixel Store Ajuda no FPS Quer print? Tô entendendo Ó galera Meu ping cara Eu já fui com 3 jogadores E os 3 jogadores Tinha ping Pior que o meu Bora? Não tô entendendo Oxe mano O que o cara tá fazendo Não entendi velho Vamos só mais uma Que isso aqui é viciante Ó o Dr. Biscoito Se eu ganhar do Dr. Biscoito Que realmente o negócio é bom Ó o ping de geral É alto rapaziada Que estranho Ó o cara ficou com 68 ms Que é print Tira o print aí meu parceiro Deu uma bugada Ele lagou né Safe Lagou É isso rapaziada Que lisão aqui Os caras tudo lagado Mas é isso Espero que vocês Baixem aí Utilize Deu bastante trabalho Pra trazer esse vídeo Porque eu tive que Mano Eu trouxe esse vídeo Em meio de 4 horas Juro pra vocês Eu vi que bateu a meta lá Já fui correr atrás dos arquivos Falei com o programador gringo lá E demorou pra responder né Como o horário lá é diferente Então deu muito trabalho Fazer esse vídeo pra vocês Inclusive eu tô gravando Esse vídeo de madrugada Rapaziada De madrugada Beleza Essa parte do vídeo Eu tô gravando de madrugada Outra parte eu gravei Na parte da tarde Ontem Mas rapaziada Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês deixem o like Pra tá ajudando também o canal Fico muito feliz aí Se vocês deixaram o like Mas é nóis Valeu E fui Tamo junto meus manos Tchau 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 Tchau